Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo nesse vídeo aqui vídeo curto bem objetivo porque eu vou mostrar para você uma forma para você exportar as suas colunas tá exatamente isso tá você tem lá uma coluna já personalizada bem bonita legal e aí você quer levar essa coluna que tá toda bonita e organizado que você já tá acostumado a utilizar ela e analisar suas campanhas por ela para uma outra conta de anúncio você tem uma outra outro produto tá começou a vender quer levar essa estrutura prontinha já para outro lugar então eu vou mostrar para você como que vai fazer como você faz para você exportar é né essa coluna todas as colunas né prontinho para você já ter um copiar e colar aí de uma forma bem prática legal isso é muito interessante aí também acabei tendo que fazer várias vezes utilizar e você em vez de ficar indo lá criou uma nova conta de um gerenciador tem que ir lá passo a passo refazer toda aquela estrutura leva tempo melhor coisa se você consegue então exportar o que tá pronto para uma nova campanha certo então bom antes de ir para a tela mostrar para você como você vai vai fazer no passo a passo para você na prática aí quero simplesmente fazer dois convites para você primeiro é você mico é se inscrever no canal tá se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos novos e segundo é se você trabalha com marketing digital ou tá começando do absoluto zero você tem você tem a oportunidade agora de participar do método subindo vendas o que seria esse método subindo vendas simplesmente é um curso com muitas aulas onde ensina você do básico avançado como vender online com tráfego pago e também disponibiliza para você vários produtos já validados produtos que vendem que você simplesmente não vai precisar quebrar a cabeça buscando produtos para vender simplesmente você vai pegar vai entrar na comunidade ali e lá dentro vai ter todos os produtos com página de venda criativo copy e vídeo mostrando como subir a campanha então fica muito prático para você aí conseguir aí agora subir aí suas campanhas e vender começar a faturar hoje mesmo né então se você ainda não conseguiu fazer vendas entre no método subindo vendas tá ok bom vamos lá para a essa tela agora mostrar para você como você faz para exportar a sua a sua coluna de que é de métricas aí para uma outra estrutura lá bom então vamos lá pessoal estou aqui no gerenciador de anúncio que ele que tá bonito tá todo configuradinho aqui tá é o jeito que eu gosto tá tudo configurado já padrão e o que que nós vamos fazer pessoal primeiramente tá aqui ó coluna e tal tá com meu nome aqui que que a gente primeiramente a gente vai fazer a gente vem aqui em coluna tá você tem que vir aqui e fazer uma quebra de coluna então você vai aqui ó é cadê descubra total desempenho personalizar coluna é que muda né esse gerenciador agora dá uma mudada personalizar coluna e você vai ter que colocar uma métrica aqui embaixo tá alguma métrica para mudar um pouco alguma coisa aqui vamos achar qualquer coisa aqui vamos ver aqui alguma coisa para nós adicionar aí eventos os últimos que tem aqui embaixo aqui ó eventos de otimização tá eu vou colocar esse aqui porque depois é fácil de evento de otimização tá adicionei o evento de ótima e otimização aqui tá não clique em salvar aqui com teu nome aqui simplesmente clique em aplicar tá pronto olha aqui tá como personalizado ó ficou aqui em cima personalizado não tá mais seu nome aqui ó se você clicar aqui tem minha coluna aqui e tem agora personalizado certo então a gente vai fazer se vai vir aqui como personalizado vai copiar esse link aqui em cima ctrl c ou clica com o botão direito copiar tá bom então beleza vem aqui abre o bloco de nota e cola ele aqui pessoal tá colamos aqui aqui tá mim pode minimizar aí você vem aqui agora na conta que você quer novo gerenciador de anúncio novo conjunto de anúncio que a nova conta de gerenciador novo teu que tá zerado ó que não tem nada ou que você quer né mudar as minhas colunas tá então você vai fazer o que aqui vai vir aqui em cima também vai copiar copiar o link tá faz a mesma coisa que eu fiz no outro procedimento a vem aqui dá um enter nesse aqui ó joga aqui tá o que que tem que fazer aqui pessoal de pegar esse link aqui ó esse aqui até a letra e cadê o e tá ali embaixo aqui ó até o e até o ezinho bom pode deixar ele ou não não precisa nem colocar o e junto porque depois tá então copia essa essa configuração vem aqui em cima e seleciona ali htps edsminage.facebook vai selecionando tudo até você chegar o ezinho aqui lembra que eu não selecionei o ezinho então não vou marcar ele tá o e aqui de business então é só até ali e aí eu colo pronto colei essa estrutura aqui nessa aqui tá agora vamos copiar tudo aqui ó opa vamos copiar aqui copia ctrl v ctrl c digo tá ctrl c ou vem aqui ó faz prático faz simples né conto copiar copiei e aqui pessoal cola aqui em cima aqui em cima você vai colar ali ó ó aqui ó vou colar ele aqui todo aquele código e aqui eu vou dar um e pronto pessoal olha só que massa cara tudo aqui ó toda aqui o retorno lucro tudo aqui tudo aqui ó cara que massa eu não preciso mais ficar fazendo estressando copiando fazer e fazendo tudo de novo ó toda aquela estrutura aqui agora ó tudo pronto tudo ao mesmo que tá aqui ó ó tu pode ver aqui ó retorno sobre investimento lucro clique no link certo então vem aqui é retorno sobre investimento lucro ó quer minimizar aqui ó um clique no link é o mesmo mesmo tá mesmo tá aqui agora faz assim ó pra finalizar tá legal vem aqui ó tá legal vem aqui ó personalizar coluna e aí coloca aqui ó aqui a gente tira tá tira esse esse aqui aí vem aqui marca e dá um nome tá tá colunas ó colunas ó se os marcola e aplica pronto colunas os marcola aqui ó coluna já ficou aqui ó minha coluna show de bola aqui tá volta aqui na tua coluna que tava massa você vem aqui ó ó opa tá atualizando aqui ó aqui que deu volta aqui ó volta ali isso fica aí volta aqui na tua coluna tá personalizado você vem aqui ó em personalizar colunas vai lá embaixo pra você ajustar né o que tu tinha feito aqui ó ó evento de otimização só exclui vem aqui salvar já tem aqui ó ó cadê lá o meu nome ou aqui ó ou aqui ó não precisa nem nem mudar aqui ó tá aqui ó cancela vem aqui ó personalizado vem aqui coluna osmar pronto tá aqui ó volta pra minha coluna show de bola esse personalizado aqui ó se quiser quiser depois você pode tá é editando ou excluindo também tá então aqui ó coluna osmar é a minha coluna que eu sempre uso bonita aromada então agora aqui ó tem a minha coluna aromadinha aqui e tenho a minha coluna aromadinha aqui também tá então copiamos a coluna e colocamos aqui fechou muito bem muito bem espero ter ajudado você aqui então aí a ensinar você aí como faz pra você exportar tua coluna bonitona e fazer a duplicação em outro conjunto em outra conta de anúncio aí que você queira aí evitando aí né assim tempo né para você ter que refazer tudo novamente só vai exportar aí fica bem legal tá espero ter ajudado aí de alguma forma deixa seu like aqui no vídeo lembrando links na descrição método subindo vendas participe para você aprender muita coisa no marketing digital e ter produtos validados para começar a vender hoje mesmo e lucrar tá então ficou por aqui grande abraço para você que assistiu o vídeo e até mais fui e aí